Eu vou ser certeza disso, e digo que são licitações de uma multidão do México. Digo para os senhores também que eu fui processado, porque citei o nome do ex-deputado federal Edson Pimenta. E é a primeira forma que precisa que os senhores aí registrem, que a imprensa também registre, que todo desmanto se implantou nessa cidade depois que a gangue de Edson Pimenta aqui se está. Eu não posso esquecer de fumar, eu não posso esquecer de dinorar, eu não posso esquecer da equipe da controladoria do município que recebe dinheiro de todo lado. E quando eu falei da relação de Edson Pimenta com o processo de transporte escolar, os senhores querem que eu diga por quê? Porque o senhor deputado Edson Pimenta, na época que foi deputado, ele tinha contrato com a empresa Zabella. Era quem locava transporte com o gabinete dele, e eu tenho como provar. A empresa Zabella, antes de chegar em Pirimau, na chegada de Pirimau, que mudou até de nome, que era J.C. Figueiredo. Mudaram o nome, foi para Pirotei Bahia, mas ela estava lá empinturada no gabinete do deputado Edson Pimenta. E essa turma toda, de mazar, a sanguessuga se instalou aqui. E a gente está subindo, subindo a energia, o pessoal, o que trabalha desse povo. São essas coisas que a gente precisa chegar aqui e não falar. Mas vamos adiante, que no povo, né? Eu preciso dizer para os senhores que diz aqui a prefeita da denúncia que tento de forma subjetiva e objetiva para tirar a honra dela. A honra dela que está botando os cantos da cidade, ela própria, os próprios hábitos, as atitudes dela. Diz aqui que ela está criando, desenvolvendo patogenias psíquicas, que tentam ver o comportamento. Em meias palavras, diz que a gente está ficando maluca com a honra da pessoa que está aqui. Mas até ela já está há muito tempo, não foi esse vereador que causou. E por fim, aqui de forma desequilibrada, ela me pede uma indenização no valor de 38.100. E eu estou aqui para enfrentar três mil excepções mais uma vez. E há cinco anos atrás, eu fui processar três vezes o publicação do Facebook. Porque naquele tempo, vereador, eu nunca me acobartei, eu nunca faltei uma audiência, eu nunca deixei de comer como é que se sabe a verdade. Quando mais hoje o meu católico, vereador, quando mais hoje eu estou aqui vai enfrentar essa luta e tantas outras que funcionaram. Você vai vencer! Eu quero, inclusive, registrar um agradecimento ao prefeito Almeida. Todo o tesão, no conteúdo da palavra, que tenho na política, foi ela que me deu. Porque quando resolvi sair candidato ao vereador, e fui fazer o vereador, foi para desaludar ela. E confesso, senhores, que vivia um momento aqui um pouco desestimulado. Eu venho de desestimulado no enfrentamento. Mas, mais uma vez, a prefeita Almeida me dá combustível, pai, não. E o que eu vou comer, eu quero agradecer os senhores todos pela presença e pela atenção e dizer que o nosso mandato é esse, que é forte, é de luta, é de debate, que o nosso mandato aqui participa de todas as discussões que tem nessa casa e que da luta a gente não corre, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Obrigado!